Oi, oi meus queridos! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal DEMDENISEOFICIAL. Queridos, eu sou Denise, né? Pra quem não sabe. Hoje eu vim aqui aceitando o desafio da minha querida amiga Vanessa Vieira pra fazer um pó pra caputino. Tá bom? Nós vamos mostrar pra vocês como fazer essa belezura de pó pra caputino. Gente, fica idêntico a esse comprado. Fica muito cremoso, fica muito gostoso, tá bom? Então nós vamos já já. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Você que já é inscrito, Deus te abençoe. Se você que não é inscrito, se sentir tocado por Deus aí de nos abençoar, se inscrevendo, só clicar nesse botãozinho de se inscrever, vermelhinho aí, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de todas as notificações pra quando a gente postar um vídeo novinho, você ser o primeiro a ver, tá bom? E muito obrigada a cada um de vocês, tá? Deixa seu joinha e comente aí o que você acha dessa belezura de caputino, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, meus queridos, e pra nossa receitinha hoje de caputino em pó, nós vamos precisar de leite em pó, 400 gramas. Eu tô usando dessa marca porque eu gosto muito dela, mas não é nenhuma propaganda e não precisa usar dessa marca. Pode usar da marca que você quiser. Tô usando dois pacotinhos de café solúvel. Cada um pacotinho tem 50 gramas, então eu vou precisar de 100 gramas. Vamos precisar de canela. Vamos precisar de açúcar refinado, tá? Mas se você não tiver açúcar refinado na sua casa, pega e faz que nem eu. Esse aqui não é açúcar refinado comprado. Então, eu peguei o açúcar cristal, bati no liquidificador, tá bom? Aí fica o açúcar refinado. Vamos precisar também de canela. E vamos precisar de chocolate em pó. Esse meu aqui é 50%, mas se você tiver achocolatado, você também pode usar. Só que você usa de maior quantidade. E uma peneirinha, porque é pra ficar tudo bem misturadinho, tá bom? Então, bora lá. E nós vamos colocar tudo num pote, tá bom? Num pote com tampa. Que vai rendir bastante, tá gente? E esse daqui, ó. Pó pra chantilly, esse aqui é a gosto mesmo, tá? No vídeo dela, ela não colocou e não necessariamente precisa de colocar. Só que eu gosto de colocar porque ele fica bem mais cremoso, sabe? O pacotinho tem 50 gramas. Agora, o chocolate, como o meu aqui eu disse pra vocês que o meu é 50%, então pra colocar o chocolate também são 12 colheres, tá? Ô gente, eu inverti. É 12 colheres do chocolate e 10 colheres do açúcar, tá? Então eu inverti. Então, é 12 colheres de chocolate em pó. Mas no caso, se você dissertode ou menos porcentagem de cacau, esse aqui, como no caso ele tem 50%, então vamos colocar 6 colheres, tá? Vai ficar bem cremoso. Isso aqui dá muita cremosidade no caputinho, tá bom? E agora, nós vamos misturar tudo aqui. E vamos passar na peneira. A peneira é pra quê? É pra ficar bem misturadinho mesmo. Porque às vezes a gente mexendo com a colher, fica algumas partes sem mexer, entendeu? Então nós vamos pegar essa nossa peneirinha velhinha. Trocentos anos ela tem. E vamos peneirar. Ó. Tá vendo como é que fica bem misturadinho? Olha, olha. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, ó. Não sei se tá dando, porque minha cozinha aqui, ela é muito clara, mas pra filmar não fica muito legal. Bom, esse cafezinho que fica assim, ó, porque ele é granulado, é só fazer isso aqui, com ele vai fazendo isso aqui. E, porque na hora que eu fui comprar, gente, não tinha o sem ser granulado. Então eu comprei o granulado. Mas é melhor o sem ser granulado, tá bom? Bom, gente, aqui, ó. Ficou tudo muito bem misturadinho, tá? Diquinha. Inclusive, na hora que vocês veem que tá os granuladinhos, tá ficando a peneira, a minha filha falou assim, Ah, mãe, bate no liquidificador. Aí eu fui pegar e bati o granuladinho, o restante no liquidificador, voltei e peneirei novamente. Então o nosso pó pra caputino está pronto. Eu vou até pesar ali pra eu ver quanto que deu, tá? Bom, gente, eu pesei ele, deu 812 gramas de caputino, tá? Agora, se você quiser misturar, fazer ele, colocar numa água bem quentinha, pode. Mas da mesma forma que a Vanessa Vieira gosta dele, é colocado no leite quentinho, eu também gosto dele no leite bem quentinho, tá? Bom, gente, agora é a hora melhor, né? De nós experimentarmos essa belezura, tá bom? Para cada xícara aqui, ó, tem essa xícara minha de 300 ml. Mas eu tô colocando 250 ml de leite, tá? Vou colocar duas colheres bem cheias de... Essa colher aqui é de chá, eu acho. Tá? Agora mistura tudo muito bem. Olha que lindeza, gente! Olha! Hum, que coisa gostosa! Deixa eu experimentar pra ver se ficou bom e eu falo pra vocês se ficou bom. Hum, ficou muito bom, gente! E é caputino mesmo, tá, gente? Ficou muito gostoso, olha! Hum, muito bom, meu povo! Muito bom! Bom, gente, aqui, ó! Então, ó, deu a metade do pote, ó! Então, toda vez que você quiser, se você quiser mais forte um pouquinho, você coloca mais colheres, mas ali até espuminho, ó! Ó, olha que bonitinho, gente! Que delícia! E vocês, meus queridos, que estão assistindo o nosso vídeo no dia de hoje, sinta-se à vontade de dar seu joinha! Deus te abençoe! Deus abençoe cada um de vocês que estão inscritos no nosso canal! E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha! Muito obrigada a cada um de vocês que estão inscritos! Deus te abençoe! Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família! Tá bom? Então, gente, foi esse nosso vídeo de hoje! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! 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 Tchau!